E os ovos de Páscoa são a atração principal nos supermercados nesta época do ano. Mesmo que as vendas do ano passado não atenderam às expectativas, a esperança é de que este ano sejam boas. Uma relação de amor com o consumidor que tem criado expectativas no comércio nessa época do ano. A gente vem apontando aí, vem nas nossas pesquisas, mesmo com a recessão a partir de 2014, o gasto médio de alguma maneira vem crescendo. Então o gasto médio para 2018 também deve crescer. O otimismo vem após desempenho ruim no ano passado. Em 2017 foram produzidas 9 mil toneladas de chocolate para Páscoa, o equivalente a 36 milhões de ovos. E se você pensa que esse número é muito, se engana. Dois anos antes, em 2015, a produção foi 10 mil toneladas a mais. Uma queda superior. Em 2016, a gente teve uma alta do dólar. E o cacau, por conta disso, subiu de preço. Esse preço foi repassado para os produtos. Então esses produtos vieram mais caros no ano passado. Então, para burlar esse fator, esse ano a indústria produziu menos. Ainda assim, aposta-se em uma alta de consumo de 10%. E foi pensando nas novas exigências de mercado que Lucas apostou em receitas exclusivas. O setor de produção de ovos artesanais cresceu quase 100% entre 2016 e 2017. E as expectativas para este ano continuam promissoras. As pessoas estão buscando mais ovos diferentes, mais requintados, com mais sofisticação e sabor. A gente está com boas esperanças para essa época. Vamos ver.